Com você. É uma longa história. Tomara que acabe com você tomando um longo banho. Ah, você tá aí. Phoebe, deixa que eu te explico tudo. Eu acabei de ter a melhor noite da minha vida toda. O MKTU fez um show particular pra mim. Você ganhou o que com quem? Foi incrível. Aqui, deixa eu te mostrar umas fotos. Opa. Errada. Foi mal, cocô de pongo. É. Eu mereço. Gaja Legal.